Olá a todas e todos, eu dou sequência hoje nesse clipe àquela ideia que eu apresentei a vocês no dia anterior, de passar a fazer uma espécie de crônica no dia a dia, com a seguinte pegada na verdade, temas que interessam a gente na vida corrente e com algum nível de conceitualização, vamos dizer assim, desses temas. Portanto, no clipe de hoje eu vou tratar com vocês um assunto que tem orientado minha produção mais recente, um tema intitulado O Corpo Glorioso. Para contextualizar um pouco isso, de onde vem a ideia de O Corpo Glorioso no meu trabalho? Fundamentalmente de algumas leituras que eu vim fazendo mais recentemente, de Giorgio Agamben, que é um filósofo contemporâneo muito importante, trabalhou sobre vários temas, um deles a biopolítica, seguindo as pegadas de Michel Foucault. Muito que bem! Nos estudos que o Agamben desenvolve, sobre a Idade Média, em particular, ele trata de alguns temas muito, muito interessantes. Um deles é como é que a instituição, a igreja, criou toda uma lógica governamental, como ela desenvolveu, de alguma maneira, os fundamentos do que seria a economia e como é que isso saiu da medievalidade e chegou até o mundo contemporâneo. Também aqui é um pouco pensando na questão de governo, governo do mundo, governo providencial do mundo. É assim que aparece no Giorgio Agamben. O Corpo Glorioso está dentro dessa discussão por uma questão interessante. Vocês sabem que na tradição judaico-cristã, e aqui eu vou falar mais propriamente da questão da cristandade, porque é o que aparece mais nos estudos de Agamben, Havia uma ideia de que, após o dia do juízo final, ou no dia do juízo final, haveria uma espécie de julgamento, de separação dos goios do trigo, e aqueles que fossem julgados, vamos dizer assim, merecedores da vida eterna, teriam uma redenção de seus corpos, conforme eles existiam, inclusive, e eles passarem a habitar com seus corpos o mundo celeste. E com uma característica especial. Esse corpo redimido, o corpo glorioso, vamos dizer assim, ele deixa de sofrer os mares que acontecem a todos os corpos. A doença, enfim, tudo que nos acontece na vida comum. Essa discussão do corpo glorioso, vamos dizer assim, no contexto do cristianismo é interessantíssima. Inclusive porque existem questões muito doidas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, esse corpo redimido e perfeito, ele gera excremento ou não gera excremento? Tem urina ou não tem urina? A sexo, as pessoas se alimentam no mundo celeste ou não? Há várias respostas para isso. O Agamem faz um estudo que é meio que genealógico, arqueológico, vamos dizer assim, desse tema do corpo glorioso. E aparentemente a conclusão mais comum a que se chega é que esse corpo glorioso dá glórias a Deus. Ele não faz nada a não ser entoar cântico de louvor ao Senhor e por aí vai. É sempre aí orientado nessas práticas pelos anjos, que são a espécie dos funcionários públicos da providência divina, enquanto existe um mundo conforme esse que a gente vive aqui hoje. E depois, mais adiante, da organização da cidade celeste, vamos dizer assim, né? Bom, esse é o estado da coisa até aí o fim da idade, o que a gente chama de idade média, né? Que também passa por uma grande revisão, de certa forma, na arqueologia que faz o Jorge Agamem. O que é a idade média e o quanto ela está de fato longe da gente aqui no mundo contemporâneo, né? Bom, por que isso tem importância para a gente? Já que estamos falando de uma crônica, né? Quer dizer assim, bom, primeiro que assim, aparentemente tudo nos leva a crer que essa lógica da cidade celeste está de tudo afastado. Porque a gente passa a viver num mundo dominado pelo capitalismo, pelos interesses materiais, econômicos, monetários, né? Orientados pela ciência e, portanto, ainda que haja uma espécie de um paradoxo, vamos dizer assim, né? As nossas práticas são guiadas pelos interesses, pelas demandas, as mais materiais possíveis. Ainda assim, existe um sentimento profundo ou profuso de que existe um Deus, um conjunto de Deus, um conjunto de identidades. Isso a gente vê no dia a dia da gente, com as pessoas que a gente conhece e que de toda sorte sejam professores, médicos, funcionários públicos, engenheiros, né? É muito comum que a pessoa ainda mantenha uma certa ordem de religiosidade, vamos dizer assim, né? Mas assim, do ponto de vista prático, né? Das práticas correntes, houve uma laicização do mundo, né? É muito simples entender isso quando a gente pensa nas questões atinentes à saúde, né? Veja, a pessoa fica doente, ela vai ao médico, toma remédio holopático, né? Ela até pode rezar umas três vevas marinhas, uns dez pais nossos, né? No sentido de se precaver da evolução de uma eventual doença, mas o nosso raciocínio é absolutamente corrente, material, conforme esse mundo em que a gente vive, que é um mundo em que a presença de Deus tem uma coisa completamente diferente. Então, por que isso nos interessa aqui? Porque uma das coisas que o Agamem sugere, né? E que eu acho que é muito produtivo como ideia, é o fato de que esse corpo glorioso, é um corpo que se fundamenta em uma promessa original, a do mundo celeste, ele sofre uma transmutação, mas ele continua presente nas nossas vidas. Então, o que seria hoje o corpo glorioso, né? Esse corpo investido pela medicina, pela ciência, pela dietética, pela estética, esse corpo que quer permanecer indefinidamente jovem, que não quer ficar doente, né? Então, a natureza da promessa não aponta mais para uma vida celeste, vamos dizer assim, né? Mas diz que nós viveremos aqui na Terra uma vida tão longa quanto possível, de tanta qualidade quanto possível, sem as ocorrências, vamos dizer assim, as intercorrências de doenças que foram absolutamente comuns há séculos atrás, doenças simples, né? As doenças infectocontagiosas matavam milhões de pessoas, coisas que já não acontecem mais hoje. Então, a gente, de fato, tem uma qualidade de vida e tem uma progressão do nosso corpo completamente diferente do que havia há 40, 50 anos atrás, que dirá alguns séculos atrás. Agora, tem uma coisa interessante nisso. De toda sorte, essa promessa de um corpo que tende à perfeição, vamos lembrar, existe uma luta na pesquisa biomédica, né? Para como que vencer a doença, né? Para produzir longevidade que vai até 150, 160 anos de idade, coisa que a ciência admite como possível num horizonte de tempo não muito longo, certo? Mas há uma promessa de que a gente vai viver quase que num paraíso terrestre, vamos dizer assim, tão logo a ciência progrida o quanto ela deve progredir, tá certo? E isso é muito curioso e gera alguns delírios, inclusive, né? Há poucos dias atrás, eu estava lendo numa matéria feita pela BBC sobre um indivíduo que gasta milhões de dólares no sentido de retardar o seu relógio biológico. Então, é um sujeito que, se não me engano, tem 47 anos e quer parecer tão jovem quanto seu filho de 22, né? Esse corpo investido, o corpo que vai à academia, o corpo que faz meditação, o corpo que não fuma, não bebe, não come gordura, enfim. Esse é o nosso corpo glorioso, muito assim, né? Diferente um pouco daquele que ia para a Cidade Celeste. E o que acho que a gente precisa perceber, e aqui já vou concluindo um pouco essa abordagem, né? Sobre a noção de um corpo glorioso, é que em torno deste corpo se processa, se inventa, se constitui um enorme dispositivo de subjetivação. Nós somos hoje o que somos em grande medida em função da promessa de que teremos um corpo glorioso, desde que façamos check-up, façamos exames periódicos, exames de mama, exames de próstata, nos alimentemos bem, vamos à academia, dormimos bem, entendeu? Então, não estou dizendo que isso é nem ruim, nem que é ruim, nem que é bom, né? Ninguém pode negar o fato de que a gente vive melhor e vive com melhor qualidade de vida. Mas, no fundo, tem uma questão aqui, que é a questão dessa constituição de uma espécie de religiosidade, de preceitos teológicos que guiam as nossas vidas, e por estarem numa esfera que a gente poderia chamar de transcendente, né? Essa esfera do além, do distante, isso acaba, na verdade, nos assujeitando também, tomando espaço de liberdade, nos constrangendo a ações. Então, hoje assim, não sei como é que vocês se sentem, mas do ponto de vista das terapêuticas, da medicina, a gente fica completamente engessado na vida, né? E, além do que, e aqui eu concluo, né? Há uma moral implícita nessas predicações da medicina, da ciência e daí por diante, de tal sorte que, como diz o Nietzsche, né? A vida passa a estar em permanente julgamento. Você fuma, você bebe, você está fazendo uma coisa errada. Talvez esteja, mas o fato é de que você é constrangido na sua liberdade de fazer escolhas. E isso nos coloca de volta para um contexto que, apesar de ser da maior materialidade possível, lembra muito do que foi a religião no ponto de vista da orientação das vidas. É isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente fica para uma próxima, para uma outra crônica. Um abração para todo mundo, até mais. Tchau, tchau.